Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. As metas do déficit são seguramente tão importantes como todas as outras metas que temos no Orçamento de Estado. Como todas as metas que estabelecemos para as contratações na Administração Pública, para as medidas que enquadram e que informam a nossa política fiscal, como todas as medidas de investimento no Serviço Nacional de Saúde, na Educação, na Cultura e na Ciência. Todas essas metas são definidas no quadro de um equilíbrio no Orçamento de Estado. Aquilo que nós temos feito ao longo desta legislatura permitiu uma redução enorme dos custos de financiamento dos portugueses. Não apenas do Estado, das empresas, das famílias. Esta redução é a redução maior que nós temos entre todos os países da Europa neste período de tempo. Apenas no Estado são menos 1.400 milhões de euros de despesa com juros. Foi o cumprir as metas, mas não foi apenas cumprir as metas do déficit. Foi cumprir os objetivos que estabelecemos no Orçamento que trouxeram credibilidade à política orçamental em Portugal. E foi essa credibilidade que permitiu tornar o processo orçamental em Portugal mais sustentável, a nossa dívida mais sustentável e, com isso, melhorar as condições de financiamento. Esta redução da despesa em juros está avertida no Orçamento de Estado em mais investimento na saúde e mais investimento na educação. Aquilo que temos estabelecido, ano após ano, traduz-se numa frase que já usámos várias vezes. Não podemos dar passos maiores do que a perna. Não podemos colocar em risco aquilo que já conquistámos e aquilo que já construímos para o futuro. Trata-se, como eu disse na minha intervenção inicial, de, de facto, de construir uma sociedade mais justa, mais coesa, mais integrada territorialmente, mas para o conseguirmos, temos que o fazer de forma responsável, responsável com este equilíbrio que resulta, obviamente, das discussões que temos, do debate que temos para a preparação do Orçamento de Estado. E é evidente que, neste, como em todos os outros Orçamentos de Estado até hoje, o debate na especialidade prevê-se que seja um debate muito rico, um debate muito vivo. Inclusive, aquilo que o Governo pretende, que o Ministro das Finanças seguramente pretende, é que esse debate seja um debate equilibrado, que não ponha em causa esta trajetória, porque se pusermos em causa esta trajetória, acredite, Sr. Deputado, vamos fazer com que todas as outras conquistas que já alcançámos, elas próprias, possam também ser postas em causa e isso, seguramente, é algo que não pretendemos. Seja nas pensões, seja em qualquer área do Orçamento de Estado, a especialidade é um período de debate. Esperemos, e temos a certeza que assim vai acontecer, que esse debate seja guiado por este sentido de responsabilidade que tem passado por toda, mas por toda mesmo, a legislatura. Muito obrigado.